Fala galera! Beleza? Também com outro comparativo de smartphone aqui do canal. Dessa vez é um comparativo bem diferente como tá aí no título pra vocês, né? Que é dois importados que eu tô trazendo aqui pro canal. E eu tenho certeza que eu vou me dar mal falando o nome desses aparelhos, né? Mas tudo bem, é um pedido que a gente traz, tá bom? Lembrando, o link do canal de jogos na descrição do vídeo, né? O primeiro link que vai ter pra vocês. O pedido de hoje foi do Kaique Mito. Ele vai estar aparecendo pra vocês do lado esquerdo, né? Dependendo de como você vai tá. Do lado esquerdo pra mim aqui, do lado esquerdo, a print do comentário dele. Então, vamos lá. Ele pediu pra gente trazer o Vernetor, né? Desculpe, em caso a pronúncia esteja incorreta. E o Xiaomi, enfim, o modelo do Xiaomi. Eu peguei o mais próximo, né? Eu ia pegar o Xiaomi Redmi 4, só que ele tá um pouco inferior ao Vernetor. Eu ia pegar o Xiaomi Redmi Note, só que o Redmi Note é um DecaCore, né? Ele usa o Helio X23. Então, eu peguei o Xiaomi Redmi 4 Pro, né? A versão Pro dele. Pra mim não ficar falando o nome toda hora, eu vou pegar o final. Vou pegar o Thor, o final do Vernetor. E o final do Redmi 4, eu vou colocar Pro, tá bom, galera? Só pra gente não ficar bugando o da hora no nome, né? Então, vamos começar o vídeo. Começando aqui com o Redmi 4G. Os dois aparelhos rodam o Redmi 4G. Já é um ponto muito positivo, né? Vamos falar do poder de processar minha. Temos um processador de 1.1 GHz Octa-Core pro Thor. E um processador de 2 GHz Octa-Core pro Pro. O 4 Pro, né? Temos um Android 6.0 para os dois aparelhos. Memória de 32 GB, novamente, para os dois aparelhos. E uma tela de 5 para os dois aparelhos. Novamente, né? Tudo igual aqui. Filmagem Full HD nos dois. A única diferença nessa parte inicial foi o clock do processador que é de 2 GHz para o Xiaomi Redmi Note 4, né? Não, Redmi 4 Pro. Desculpa, né? Vamos lá. Ele foi com meio ponto à frente. Vamos para a parte 2. Proteção de tela. O Thor tem Gorilla Glass 3 e o 4 Pro ele não tem. A câmera dos dois, a frontal é de 5 megapixels e a traseira é de 13 megapixels. Temos uma tela de 5 para os dois. A diferença é que o Thor tem 5 polegadas IPS LCD, resolução de 1880x720. Já o 4 Pro ele tem uma tela de 5 polegadas IPS LCD com resolução de 1080x1920. O 4 Pro ele é Full HD. Desculpa. Bateria. Temos 2.800 mAh para o Thor e 4.100 mAh para o 4 Pro. Tá bom. MicroSD. 128 GB para o Thor e 256 GB para o 4 Pro. Microchip. Os dois apareciam dual chip e nenhum deles tem TV. Então aqui quem ganhou novamente foi o 4 Pro né, ele teve uns extras aí que foi pela tela, a bateria e o armazenamento de cartão E o Thor ganhou pela proteção de Gorilla Glass, então já é bem legal assim ter o Gorilla Glass, um importado né Que já segura um pouco as quedas ali pra você não precisar ter que gastar o valor do aparelho novamente só pra trocar tela Vamos aqui pra parte 3 que eu falo do hardware, né, poder de processamento dos aparelhos Temos um chipset MediaTek MT6753 para o Thor e um Qualcomm Snapdragon 625 para o 4 Pro Não precisamos nem falar que aqui quem ganha é o Snapdragon, né, o mesmo utilizado no Moto Z Play e no Moto G5 Plus CPU de 1.1 GHz, é, 1.1 GHz Octa-Core para o Thor, né, esse é o mesmo processador que o LG K10 aqui do Brasil utiliza, né É o mesmo chipset também, contra aí o CPU de 2 GHz Octa-Core do 4 Pro que ganhou também GPU, temos a Mali T720, novamente utilizada no K10 do Brasil, contra aí a Adreno 506, que é o modelo utilizado no G5 Plus e no Moto Z Play E memória RAM o Thor ganhou, né, ele ganhou com 4 GB de memória RAM Bom, segundo o site que eu estou utilizando, que é o TudoCelular, o governo de Thor, ele tem 4 GB de RAM Não sei se a informação está errada, se está incorreta, se tem uma versão com mais ou com menos Mas pelo que eu vi, ele tem 4 GB E o 4 Pro, ele tem 3 GB de RAM Aqui na parte do Hardware, poder de processamento, quem ganhou foi o 4 Pro Com 5.5 versus 4.5 do Thor Aqui na parte de preços, eu não converti para o Real, eu deixei o preço da KeyBest, né, que está em média 96.99 dólares 96.99 dólares, né, esse dólar, né 96.99 dólares pro Thor Bem mais barato E o Xiaomi, ele está em média 187 dólares e 81 cents, né Um pouquinho mais caro, mas traz um poder de processamento bacana aí pra você Dependendo da correção, valor atual dos dólar, né O 4 Pro pode não estar tão caro, depende do valor do dólar Se o dólar está muito alto, vai ficar muito caro Se o dólar está baixo, vale a pena comprar, tá bom Então, na parte de preços, Thor ganhou Vamos aqui pro final do vídeo, né Pra gente já encerrar É, peraí Agora sim, vamos aqui pra parte final, né Que eu tava, que deu um probleminha ali Que eu não tava com a última foto pronta, né Então, vamos aqui pra parte final, somando a pontuação E ver quem venceu o vídeo de hoje, né Quem você acha que venceu, hein Não precisa nem perguntar quem ganhou, né, galera Então, vamos lá E quem ganha é o Xiaomi Redmi 4 Pro Desculpa pela pronúncia, se tá incorreta Se tá... Tá, tá incorreta, tá bom Desculpa Ele tá com 22.5 E o Vernetho está com 21 pontos Totalizando... é, é, tá 21 pontos O início do Vernetho foi 6 Depois 8.5 Mais 4.5 Mais 2.0 Que totalizou os 21 Já o Xiaomi foi 22.5 Ele no início fez 6.5 Depois 9.5 Depois 5.5 Depois 1.0 Que foi os 22.5 Então, é isso aí Se você gostou do vídeo, né Então, terminando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha pra gente A gente tá trazendo aí o primeiro vídeo de... Comparativo de importados aqui do nosso canal, né Achei bem bacana aí trazer um... Falar um pouco dos importados, né São países bem potentes Comparados aos BRs aqui Esse aqui é um preço bem bacana Não é um preço abusivo, né Depende, né O preço pode ser abusivo Se você for taxado pela Receita Federal Ou pelos Correios, né Mas em compensação Tá vindo um aparelho bem potente, né Comparado ao que você pode pagar Aqui no Brasil Então é isso aí Obrigado pelo Kaique Mito Ter feito o pedido pra gente Um abraço pra Lu Fiquem com Deus Passem no nosso canal de jogos E até o próximo vídeo Fui! Duh Transcrição e Legendas Pedro Negri